O primeiro-ministro e oitavo governo, Taur Matanduak, retira o pedido de demissão em Berharuka para a Presidente da República e a lorona no Lula Sinhatful em fevereiro. Razão se o governo da da fila em demissão, Tama Timor-Leste enfrenta a situação de covid-19, não é preciso a Timurão Roto em esforço. O primeiro-ministro Taur Matanduak, Presidente da República, continua com o apoio para o governo no seu esforço máximo, a Tubele minimiza o efeito covid-19, Tama Timor-Leste não se resiste a uma caso positiva. Taur Matanduak, retira o jornalista Sira, foi remata o encontro José Festado e o Palácio Presidencial Bairro Pité, quarta semana. Taur Matanduak, retira o jornalista Sira. Antes, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara que estuda o pedido de missão do Sefe Executivo Nian, mas Beto Agorra Ladau pronuncia Boatruma no Icusmai Taur Matanduak decide retirar o pedido.